Fala pessoal, mais um Fica Entre Nós começando, antes de mais nada, já sabe né, deixa aqui aquele like, compartilha esse vídeo, pega o link ó, encaminha pra todo mundo, manda no grupo do Whatsapp, do Facebook, manda pra geral, que tá cheio de coisa legal pra vocês verem aqui hoje. Quem aí ficou curioso com esse vídeo que tá circulando nas redes sociais? Pois é, eu também tô bem curiosa, querendo saber o que é, mas se você souber, coloca aqui nos comentários que eu prometo que só fica entre nós. Bora falar de enredos pro Carnaval 2023? Ó, esses dias estão frenéticos. O Marcos Ferreira, carnavalesco da Mocidade Independente de Padre Miguel, fez um post na semana passada dizendo que a sua escola já tem enredo pro Carnaval 2023. E essa semana, ele viajou pro Nordeste e tem feito muitos stories registrando tudo da viagem, que tudo indica que tem a ver com o tema que a Mocidade vai levar pra Sapucaí ano que vem. Ele tá especificamente em Pernambuco, passou por Olinda e Caruauro, terra de mestre vitalino, icônico, artesão, ceramista e músico. Além de um dos maiores artistas da história da arte do barro do Brasil. Será que vem aí? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Outra que já tá com quase enredo fechado é a Gaviões da Fiel em São Paulo, que deve ter um CEP como seu tema. Parece que a escola tá entre a Capadócia e o Ganda, que tem possibilidade de patrocínio. E tudo isso vai ser desenvolvido pelo Carnavalesco André Martins, que vai ser anunciado oficialmente em breve. Junto com a renovação de todo o restante da equipe. E aí, gostaram das novidades dos Gaviões? No último vídeo eu falei aqui das postagens que a Beija-Flor tem feito nas suas redes sociais. E agora a gente já sabe que a escola vai lançar seu aguardado tema nesse sábado, dia 2 de julho. Durante a feijoada que vai rolar a partir das 13 horas na sua quadra. O Anísio Ebrão Davi, presidente de Honra da Beija, participou junto com o Almir Reis, presidente da escola. E o Gabriel Davi, filho do Anísio, diretor de marketing da Liesa, do podcast Só Se For Agora, do Jorge P. Ligeira. Que deram alguns spoilers sobre o enredo. O enredo, ele segue uma linha de ideologia da Beija-Flor. De tudo que ele implementou e tudo que ele ensinou pra gente, pra todos nós que estamos trabalhando lá até hoje. É no sentido de que a Beija-Flor, ela é a voz do povo. Ela tem que ser a voz do povo. Ela existe para ser a voz do povo. Então, o raciocínio do enredo é manter isso. Ser a voz do povo mais uma vez. A gente vai levantar um tema, um discurso necessário e que tem uma situação oportuna aí que é a data. Tem uma questão de data que vai ser fundamental pro enredo ser esse ano. Não que seja uma data comemorativa, assim, por isso. Mas o potencial da data é pra 2022, 2023. É, fica uma brincadeira histórica aí. Agora uma coisa é que tá todo mundo curioso pra saber qual vai ser o enredo que o Paulo Barros vai fazer na sua volta como carnavalesco da Vila Isabel. A escola que ia anunciar o enredo em junho adiou pra julho e falam por aí que pode ser uma homenagem ao Copacabana Palace ou a Niterói. Será que vai dar bom? Comenta aqui com a gente. E pra fechar esses spoilers de enredos, o Salgueiro começou a soltar suas dicas de enredo pro carnaval 2023, hein? Tem gente aí que fala que vai ser Joãozinho 30, outros falam que vai ser Raul Seixas. Enfim, quais delírios do Paraíso Vermelho veremos na Sapucaí ano que vem? Coloque aqui nos comentários as suas apostas pro enredo da Academia do Samba. E já que eu falei Salgueiro, a Rebeca Cantori, que é musa da escola, levou o samba pra sua apresentação no Rock in Rio Lisboa, o do último final de semana, com uma coreografia supervisionada pelo Carlinhos Salgueiro, que é coreógrafo da escola, além de mostrar trechos do desfile da Academia do Samba no telão do seu show. Quem tem novidades pro Carnaval 2023 é a Unidos da Tijuca, que anunciou o Matheus André como seu primeiro mestre sala, fazendo par com a porta-bandeira de Nadir Garcia. Matheus era o segundo mestre sala da escola desde o Carnaval de 2016. Gostaram da escolha? E já temos data pro sorteio da ordem de desfiles da Série Ouro pro Carnaval 2023. Vai rolar na próxima terça-feira, dia 5 de julho, a partir das 8 da noite, na Barra da Tijuca. O evento será só para os presidentes, representantes das escolas e convidados. E o resultado vai ser divulgado no site e nas redes sociais da Liga RJ. Mas se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque vai rolar live aqui no canal, além de também divulgarmos a ordem nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição do vídeo. E pra fechar o vídeo de hoje, o Arranco do Engenho de Dentro anunciou Richard Silva como rei da escola no Carnaval 2023. Richard, que é cria do Arranco, já desfilou como passista na escola e no último Carnaval ocupou o cargo de muso no Arranco. E já que eu falei na escola, domingo agora, dia 3, tem o lançamento do enredo deles durante a feijoada na quadra. E ah, ó, se eu fosse você, se inscreviam aqui no canal pra ficar por dentro desse e de todos os outros enredos pro Carnaval 2023. Bom, gente, agora comenta aqui pra mim o que vocês acharam sobre tudo isso. Não esquece também que você pode participar aqui do nosso canal, ajudar a gente a continuar compartilhando, produzindo os nossos vídeos através do programa Seja Membro ou então através do nosso Pix, a chave tá aqui na descrição. É isso, gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho